O que é que tem nesse futebol? Tá, tiram ele. Tá tirando, olha as fotos. Nossa, é poderoso, hein? Tirou? Tirou, né? Tirei, tirei. Foda! Não! É poderoso, hein? É, essa ficou boa. Essa foto ficou boa. Deu o trem para aturar aqui. Ai, ai, ai. Guardei o negócio. A gente tem um, velho, não tem um... A gente tem um carro, não tem um carro. A gente tem um carro no carro. O carro do corpo. O carro do corpo. Menos tem casca. Mas tem castanha. A gente tem que ficar, não. bom hein, desculpa pra não ter água hein vambora então? oi oi gostoso? vou arrancar isso embora